Bem-vindos do Kalen Game, aqui é o Kalen Vila com a tina Jogatina de Support Wars 30 Na ultima missão eu peguei o Autox, que eu fiz a compra da DLC Agora vamos pegar os outros personagens que foram aparecendo aqui Tá, tem duas DLCs, que já vai liberar o Ultraman e o Gander lá do Iron Blood E tem as duas DLCs que liberaram aqui de conversão da quantidade de vendas e o personagem do Dedê Eu tô curioso pra ver como ele ficou, vou pegar ele primeiro Eu joguei bastante ele por uns 6 meses, mas acabei parando de jogar ele Só pra informação, esse daí não é DLC paga, tá? É de atualização gratuita Que nem o Winpesto Vabi bem O Winpesto Isto é o Winpesto 變 o Winp final A gente fez isso O Winpesto Está uma вариант комментарia Oh e vou deixar o Winpesto O que vai acontecer? Aqui simplesmente foi. A música dele é da hora. Apesar que essa música não é exatamente dele, é dos chefes do jogo. Eu não reclamo que eu sou o cara, acho que é justamente isso que é foda. Aqui é uma premia especial, né? Deixa eu... Tá, vou causar mais dano, então menos dano. Aí ele é bem fortinho também. Aí ele é bem fortinho também. Aí ele é bem fortinho também. Aí ele é bem fortinho também, então... E aí ele é bem fortinho também. O que você quer criar uma coisa que você for achar que vocês possam ser o que vocês possam ser o que vocês possam ser o que vocês possam ser! Então... E aí ele é bem fortinho! O que é isso? Eu tenho que terminar a quantidade de turnos, tem 6 turnos, não vou precisar disso. Vamos ver os outros ataques no teu turno, por isso. Ah, perdão. Vamos lá, vamos lá. Não vai me virar! Se você quiser o que você quiser, você vai me arrumar! Vá! Ah, eu sou um cara com o Pokémon. Se a gente não conhece o bebê, ele não está pilotando o mecha não, ele é um gigante mesmo, porque se for de tamanho 1 mesmo. O resultado é o seguinte. Vocês são inimigos! Deixe os inimigos! Deixe os inimigos! Passou um dia tardinho aí. É muito forte, mano. Deixe os inimigos! Deixe os inimigos! Vocês são inimigos! Deixe! Deixe os inimigos! O problema está com o imensão da minde! Deixe! Pleito! Iaibe elevado! wicfy ed equimente! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não sei se eu vou usar ele no grupo, mas ele é forte. Eu não vou melhorar ele agora não. Não tô com muita grana pra isso. Vamos primeiro. Ah, é, não tinha visto que eles liberavam. Boa, os match hit gastam menos. Deixa eu, quem eu posso tirar? Tchau. 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 Ah, agora que eu tô reparando, eles liberaram uma quantidade extra de upgrade. Eu tava estranhando o design. Eu tava estranhando o design. Foi pra 20 agora. Nossa. É que isso daí é bem pra eu jogar a dificuldade nova que ele se tornara. Eu acho que eu acho que era extra hard. Eu não tô assistindo. S-expert. Tá lá. S-expert. Não, não vou melhorar ele agora não. Preciso só ver o que é a parte que liberaram. Tá lá. Esse aqui eu vou pôr no Ataxi. Cadê? Sinto muito esse negócio do... Do dinheiro. Apenas ele é perfeito isso daqui. E todas as técnicas dele... Tirando o primeiro tiro É tudo Físico Não sei Deixa eu ver Aqui o primeiro Aqui o negócio do dinheiro Que eu tirei Aqui Fazer o Pente fino básico De sempre Não 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 Só confirmar Acho que a gente tem Isso aqui Aqui aí não tem nada Então Cadê? Não Não A gente tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Só que eu tenho certeza, não deixo que só liberou um, só liberou um mesmo, beleza Então, se eu salvar só para a divisão de vídeo, aí eu continuo no próximo Espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário aí, esquece de curtir e de inscrever no canal Obrigado e até a próxima